Olá, friends! E hoje eu vou ensinar como fazer a batata frita perfeita na airfryer. É muito engraçado, né? Porque logo que a airfryer surgiu aqui no Brasil, que foi quando eu também adquiri a minha primeira airfryer, uma das primeiras coisas que eu busquei fazer com perfeição na airfryer foi batata frita. Porque fazer aquela batata frita congelada é muito fácil, eu também faço, às vezes em casa, sem problema nenhum, de vários tipos, inclusive, mas eu também gosto de fazer a batata fresca. Inclusive, é uma coisa que vocês me pedem muito. E é engraçado porque mesmo depois dos anos todos, eu já tenho ensinado tanto, 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 eu me dei conta que eu não tinha ensinado ainda aqui no canal pra vocês. E assim, nesses mais de oito anos só do blog Fritadeira Sem Óleo, eu sei que muitos de vocês já fizeram, mas muitos que me acompanham só aqui, que acompanham mais no canal, ou me conheceram outra vez no canal, nunca testaram essa receita e tem muita dificuldade em fazer uma batata, assim, batata fresca, né? A batata in natura, perfeita na airfryer. Na verdade, isso é uma dificuldade que acho que todo mundo tem em fazer, independente de ser na airfryer. Porque, assim, venhamos e convenhamos, que se vocês puxarem aí na memória, ou até quem ainda tá chegando aqui agora e faz ainda frituras por imersão, mergulhando no óleo, sabe que quando você faz uma batata caseira, com uma batata natural, essa é uma batata frita, mesmo frita no óleo, ela não fica crocante, né? Ela até fica na hora que você acaba de fritar uma ou outra, depois ela fica murcha, gordurosa, oleosa e tal, né? E aí muita gente fala, ai, Maurício, eu não consigo fazer a batata fresca na airfryer, não há certo fazer, aí eu indico lá do blog, mas eu resolvi, então, ensinar aqui no canal a maneira que eu faço a minha batata frita. Essa daqui, na verdade, é uma batata frita rústica na airfryer. E também pra esclarecer uma coisa que eu vejo muita gente que até me marca mostrando, ou muita gente comenta que faz e tal, batata rústica não é você pegar uma batata fresca ou qualquer outro tipo de batata e você misturar ervas e temperinhos. Isso não é batata rústica, tá? Isso é uma batata temperada que você fez. O que caracteriza uma batata rústica? É uma batata que é natural, assim, e você deixa ela com a casca. Outra coisa que caracteriza é ela ser bem macia por dentro, é ela ficar com uma leve casquinha crocante por fora e ela ter também um ar mais rústico nos cortes, ou seja, ela não é aquela batata cortada em palitinhos nem aquela batata cortada em chips. Geralmente eu corto em meia lua ou em bastões mais largos. Isso é o que caracteriza a verdadeira ou como deve ser chamada a batata rústica, tá? Ela não necessariamente tem que levar temperinhos, ervas, essas coisas. Ela tem que ter essas características que eu falei pra vocês, então hoje eu vou ensinar todos os truques e, gente, é muito fácil, vocês nunca mais vão errar na batata. Quem já fez essa minha receita, comenta aí embaixo, tá? Quem já me segue a todos esses anos aí, quem já fez e adora essas dicas que eu ensino aqui de como fazer a batata fresca, rústica e maravilhosa, comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Já aproveita, deixa aí o seu like e se inscreve. Então vamos lá. Primeira coisa é a escolha da batata. A batata ideal pra que a gente faça sempre frita, independente de ser na airfryer, são as batatas mais secas, ou seja, que tenha menos água dentro dela, na composição dela. Que geralmente, essas batatas aqui que são rosas, sim, que é a chamada batata asterix, também conhecida como batata rosa, vulgarmente aí, ela é mais indicada pra esse tipo. Existem outras que são ainda melhores? Existem, mas hoje em dia, assim, é muito difícil de você achar. Foram se perdendo. Existem algumas batatas que são ainda mais secas, algumas variedades, mas hoje em dia é um pouco mais difícil, então eu acabo comprando e também recomendando muito a batata asterix, que é a rosa. Ah, Maurício, mas eu não posso, então, fazer com aquela batata lavada, aquela batata que é casquinha amarela, tal? Pode sim, gente. Vai ficar bom também. Mas se você fizer com essa, nunca mais você vai querer fazer de outra maneira. Além disso, tem alguns truques aqui pra você essa batata. Primeiro, eu uso um pouquinho de azeite, é bem pouco, tá, gente? E o azeite, ele vai entrar aqui pra justamente ajudar a formar aquela casquinha, selar a água dentro da batata e fazer com que ela fique bem macia por dentro e com aquela leve casquinha por fora, além de dar sabor, porque o azeite dá sabor. Não quero usar azeite, quero usar óleo. Pode usar, não tem problema. Aqui eu tô utilizando sal grosso, porque eu prefiro também o sal grosso. O sal, ele ajuda a dar uma desidratada na parte externa da batata, também a formar essa casquinha. E quando você utiliza o sal grosso, ele vai derretendo mais aos poucos e tal, e também dá essa característica de maior rusticidade na batata. Eu utilizo também um pouco de farinha de trigo. Ah, Maurício, não quero utilizar a farinha de trigo? Você pode usar farinha de arroz, você pode utilizar amido de milho, fécula de batata. Esses daí, você vai ter um ótimo resultado pra fazer aqui a sua batata rústica. Aí, além disso, se você quiser dar aquele plus pra ser uma batata frita, rústica, com essas características, macia por dentro, crocante por fora, e ainda temperadinha, você pode usar alguns temperos. Aqui eu coloquei, por exemplo, algumas ervas. Então tem alecrim, tem orégano, tem tomilho, tem salsa, e também coloquei um pouquinho de alho em pó e um pouquinho de páprica defumada. Pode ser qualquer tipo de páprica, mas essa variação você vai ter o seu gosto, tá? Essa temperagem, esse temperinho aí na sua batata. Vamos então ao que interesse. A primeira coisa é você lavar bem, né? A sua batata, seca ela também por fora, e nós vamos cortar. Na hora de cortar, como eu disse, você deve cortar em meia lua, ou seja, aquelas fatias que elas ficam com uma pontinha, a casca por fora, um formato mais assim mesmo, como se fosse uma meia lua, que a gente chama, mas elas têm que ser mais grossinhas. Eu, particularmente, gosto de batata assim. Se você cortar ela mais fina, ela vai acabar ficando mais crocante por fora e menos macia por dentro. Então, olha só, ela vai ficar dessa maneira aí que eu mostrei pra vocês agora. Então, ela fica com esse formatinho mais de meia lua, claro, algumas vão ficar um pouco maiores, outras menores e tal, não tem problema. O ideal também é que você deixe elas mais ou menos a mesma espessura, tá? O mais próximo possível dessa mesma espessura, porque dessa maneira todas vão fritar e ficar cozidinhas do mesmo jeito. Então, é só repetir o processo com todas as batatas. Aliás, eu estou utilizando aqui três batatas, mas você pode fazer só com duas. Você pode dobrar essa receita quantas vezes você quiser e as medidas certinhas, as quantidades que eu estou utilizando aqui pra essa receita, você encontra lá no blog, que é o fricadeirasemoleo.blogspot.com que está aparecendo aqui embaixo e o link direto pras medidas. E ainda várias dicas, fotos também pra vocês verem todo o passo a passo e tal, está aqui no link na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo nos detalhes, tá? É só você clicar e já vai abrir pra você. Você já tem todas as medidas e ainda mais algumas dicas. Então, coloquei aqui as minhas batatas numa outra tigela maior. Não precisa lavar, não precisa descascar, né? Eu falo lavar assim, depois de estar cortada, né? Antes de cortar, vocês lavem bem a casca. Não precisa deixar de molho, não precisa usar nenhum truquezinho especial, nem precisa pré-cozer a batata, isso não tem nada a ver, gente, não precisa de nada disso. E aí, nós vamos misturar aqui então, o sal, o nosso azeite e mãos limpinhas aqui porque nós vamos mexer, tá? Ah, e aí se você quiser, você acrescenta também as ervas do seu gosto. Aqui eu vou colocar um pouquinho, mas assim, isso não é regra, tá, gente? Ai, não quero fazer temperada, quero o tradicional, pode fazer tradicional, eu faço sempre, fica ótimo. Aí vocês vão misturar bem aqui. Tem que envolver fatia por fatia, pedacinho por pedacinho, com o azeite, principalmente, e os temperinhos, né? Fez isso, nós vamos colocar a farinha. Não precisa colocar toda de uma vez. A gente pode colocar um pouco, vai misturando, virando e coloca o restante. Essa farinha aqui, o que ela vai fazer? Isso é um truque que vale até quando é frito no óleo, também funciona, tá? Lógico que aqui na airfryer fica muito melhor, né, gente? Porque além de tudo, a batata fica gostosa, sem aquela gordura toda. Esse truquezinho vai ser o último complemento para chegar naquele resultado que eu falei, que é o quê? Formar aquela casquinha maravilhosa por fora. porque o trigo ou o amido que você for utilizar aqui, ele vai se juntar e vai selar essa batata e vai formar, gente, uma casquinha maravilhosa. E quando ficar pronto, ela fica com aquela aparência rústica. Então, olha só como que ficou, misturei tudo aqui, deixo o mais uniforme possível e tem que deixar essa camadinha bem uniforme, espalhadinha por cima das fatias. E antes de eu colocar na airfryer, antes que vocês me perguntem, que eu já sei que muita gente vai perguntar, Maurício, dá para fazer com batata doce? Dá sim! Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer batata doce rústica. Dá uma olhadinha aqui no canal, vou ver se eu deixo também o link aqui na descrição e aí vocês podem fazer também quem quiser. Ah, gente, a melhor batata doce que vocês vão fazer na vida, pode ter certeza, vocês vão fazer de outro jeito. E também assim, sem trabalho, não tem também que ficar lavando, pré-cozindo, nem nada disso. Ah, então, vou colocar tudo aqui na cesta da minha airfryer. A minha airfryer é grande, então dá para deixar bem espalhadinho, mas caso vocês forem fazer na airfryer menor, dá do mesmo jeito. A vantagem é que como a minha airfryer é grande, eu poderia fazer o dobro dessa receita tranquilamente. Olha aqui como que ficou dentro. Organiza, deixa elas bem soltinhas, assim, o máximo que você conseguir. A airfryer já pode estar pré-aquecida, até melhor. Nós vamos colocar aqui a 200 graus por cerca de 20 a 30 minutos. Vai depender do tamanho da airfryer, vai depender da quantidade de batata e da espessura também que você cortou. Então aqui, eu vou colocar os 20 minutos. Quando você passar em 10 minutos, eu vou abrir, vou dar uma agitada na cesta, para essas batatas darem uma virada e vou deixar o restante dos minutos. Passou os 20 minutos, se você achar que ainda não está bom, você pode deixar quantos minutos mais você achar até ela ficar douradinha e crocante. Se quando for chegando nos 20 minutos também você achar que já está bom, você também já pode tirar, não tem problema nenhum. Prontinho! Está aqui aquele cheirinho de batata frita. Olha só que lindeza, gente. Dá uma olhada. Olha a qualidade dessas batatas. Está vendo só? E elas estão super sequinhas com aquela casquinha por fora que eu falo para vocês e molinhas macias por dentro. Vou colocar tudo aqui nessa cestinha. Nem coloquei tudo aqui, deixei o restante ali para manter quentinho e comer depois, mas olha só, gente. Que maravilha. Ai, estou salivando. Olha que lindas. Olha a qualidade dessa batata, da casquinha. Está vendo só? Nossa, gente. Aí você pode colocar assim um alecrim, umas ervas para servir bem bonitinho, né? E se você gostou desse vídeo, se você já fez ou vai fazer essa receita, comenta aqui para mim. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, ativa o sininho, coloca lá a opção Todas as Notificações, sempre comenta e sempre curte, porque dessa maneira o YouTube vai sempre te avisar quando saírem vídeos de dicas novas aqui no canal. Ah, e claro, né? Se você conhece aquela pessoa que adquiriu o Air Fryer agora, que já tem o Air Fryer e não está usando tanto, ou que tem essa dificuldade em fazer a batata frita mais perfeita do universo na Air Fryer, compartilha esse vídeo, gente, manda para essa pessoa, compartilha com a família toda, com certeza, lá no grupo da família dos seus amigos vai ter muita gente que tem essa dificuldade e essa dúvida e eles vão adorar e vão começar a acertar na batata, né? Fazendo essa batata maravilhosa. Agora, olha só, gente. Ai, nossa, estou salivando, meu Deus. Ai, eu preparei aqui um molhinho. Aliás, tem dois vídeos aqui no canal onde eu ensino somente molhinhos de acompanhamento. Então, você pode nesses vídeos para pegar as receitas dos molhinhos. Eu vou deixar linkado aqui também na descrição, mas, gente, tem um monte de molhinho mara que eu ensino aqui para acompanhar batatinhas e qualquer outro tipo de petisco, tá? Que você quiser preparar na sua Air Fryer. Aproveita e me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta, me segue lá no Face. Ai, meu Deus, que perdição. mais perfeita de todas, gente. Fica, como eu falei, macia por dentro com aquela leve casquinha por fora, assim, douradinha no ponto. Maravilhosa, tá? Se quando você quiser, se quando você for fazer você quiser que ela fique ainda mais sequinha e crocante, você pode cortar ela mais fininha. tipo essa daqui por isso que eu acabei cortando mais fininha. Ou você pode também deixar um pouco mais de tempo, tá? Quanto mais douradinha ela ficar, mais assadinha e aí também, consequentemente, mais casquinha vai formar. Hum! Deu para ouvir que essa aqui ficou mais crocantinha? Então vai do seu gosto. Minha preferida é assim, tá? Hum! Vou ficar aqui comendo minhas batatinhas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Hum! Hum! Um molhinho, então. Perfeito. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!